Olá galera do canal, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para começar a nossa série de retrospectivas 2017. Tá acabando o ano, gente! E 2018 vai chegar e você precisa relembrar todos os fatos marcantes do ano. Então, fizemos uma colinha aqui para falar para vocês todos os fatos importantes e marcantes de 2017. Dória se veste de gari e varre praça já limpa. Rodrigo Hilbert vira sensação da internet, porque ele sabe fazer absolutamente tudo. Ei, que Batista é preso. Ataque com Gassarim, na Síria, provoca retaliação americana. Atentado em Istambul, com 39 mortos em casa noturna. Uma aldeia no Maranhão é atacada e deixa vários feridos. No Rio Grande do Norte, penitenciária de Alcazuz tem a maior rebelião. Essa rebelião deixa muitos mortos. Motivo? Transferência de 220 presos ligados ao crime. Letreiro de Hollywood é vandalizado. Surto de febre amarela em Minas Gerais e muitos brasileiros ficam preocupados. Morre Marisa, mulher do ex-presidente Lula. Trump ganha a presidência dos Estados Unidos, se tornando o 45º presidente. Escola de Goiânia sofre com atirador. Meses depois de assumir o mandato, o presidente Trump cancela a cor dos Estados Unidos e Cuba. Ladrama em São Bernardo tem sua testa tatuada. Hackers promovem o maior ataque cibernético da história da Microsoft. Disney compra Fox. Primeiro eclipse solar total que no século XXI dá pra se ver na América do Norte. Moça vai a restaurante e sofre com chuva. Tadinha. Coitada, você nunca foi na história de Colagada? Macron é eleito presidente da França. Comissão aprova projeto que restringe aborto até em caso de estupro. Estou chocada. Absolutamente chocada. Estado Islâmico comete habitado terrorista na Inglaterra. Quatro anos após o acidente da Guadquiz, justiça decide que réus não vão a Júlio Popular. Brasil lança seu primeiro satélite. Primeira gente, tem como eu morar? Bruno, ex-boleiro do Flamengo, é solto e vira celebridade nas ruas. Aécio Neves é afastado por denúncias e retorna ao seu cargo meses depois. Fala sério. A música mais popular do ano é Despacito. Tiririca declara que não vai se candidatar novamente ano que vem. Pior que tá no fim. Pabllo Vittar é a maior revelação do ano no Brasil. Seu amor me pegou. Você bateu tão forte com o teu amor. No caixão, no pontião. Sempre fui guerreira, mas foi de primeira. Me vi em defesa, o coração perdeu a luta sim. A Deus, bebedeira, vida de solteira. Quero sexta-feira estar contigo na minha cama. Juntos, gola-te. É a do norte, lança-míssel que sobrevoa o Japão. Reforma previdenciária e trabalhista gera muitos, muitos, muitos protestos e levam milhares de pessoas às ruas. A carne, agora no Brasil, tem um novo sabor. Papelão. Ah, é papelão, né? Eu mastiquei papelão. Eu achei que era carne. Este ano, a Revolução Russa completa 100 anos. Atentado em Londres, aterroriza a população. Lula, ex-presidente do Brasil, depõe na Lava Jato e meses depois é condenado à prisão. Menino do Acre. Vira sensação com seu desaparecimento. E retorna junto com as bandas... Com as bandas não. É uma banda só. Com a banda tribalistas. Mera coincidência.